Teu sopro Criou em mim um novo coração Meu espírito reviveu Teu espírito junto ao meu Me guia, me segura pela mão Me diz quem sou, me ensina livre a andar Imerso, levado sou Pela força da vida Que há em ti Teu ar entrou em mim Queimando como fogo Refazendo tudo novo Desisti de me salvar Mergulhei sem medo no seu mundo Respirei a sua vida Encontrei pra sempre o meu lugar Tu és 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 o meu lugar Onde um dia Vale mais do que mil anos Onde um dia vale mais Do que mil anos Onde um dia vale mais Onde um dia vale mais Quanto um dia vale mais Onde um dia vale mais Onde um dia vale mais Obrigado.